Cris, o que você tá fazendo aí? O programa começou. Só um pouquinho, tô comprando um negocinho aqui na internet, na internet. O que você tá comprando, Cris? Ah, tô comprando um tênis pro meu filho. Tá precisando, tá toda hora crescendo e tal. Você conhece esse site, Cris? É, apareceu na rede social mesmo, Facebook, foi lá, um link e tal, promoção, rapaz, metade da metade do preço. E quem te garante que isso aí é seguro? Como assim? Tá na rede social. Você deu uma pesquisada, você sabe se isso aí você pode comprar, tá tudo certo, colocar os dados. Eu coloquei meu... Colocou CPF? Sim. Cartão? Cartão, número, aquele númerozinho da atrás aqui, já que vai virar o cartãozinho. É o próprio pro hacker pegar e fazer a compra com o seu cartão, é isso aí? Posso estar sendo hackeado? Exatamente. E aí eu tô comprando um tênis que vai vir da China e vai chegar no Japão. Exatamente. Será? Gente, o que é isso? Gente, o programa de hoje tem que falar disso então, Patrícia. Muito bem. A gente quer saber se você aí sente seguro? Temos segurança na internet? Olha, segundo pesquisas, eu já tava pesquisando aqui antes de comprar, mas você tá levando a sério. Agora eu vou levar a sério. Segundo o SPC e mais alguns órgãos aí, 46% dos brasileiros já foram vítimas de hacker. Isso aí dá mais de 12 milhões de pessoas que já caíram em golpes. Socorro, né? Mas a gente não sabe aí o que a gente tem que olhar no site, que tipo de aplicativos a gente tem que usar pra não cair nesses golpes. Mas eu não sei. Esse assunto, pra mim, é muito difícil. E é por isso que a gente tem algumas pessoas aqui no estúdio hoje. Ai, 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 é verdade. Eu tenho que comprar esse tênis aí, gente. Mas dá pra comprar na internet, dá, mas tem que ter todos os requisitos especiais. Por isso que o nosso time tá aqui. E tem até professor aqui com a gente, mestre em computação. Estamos falando dele aqui, que você vai ver agora na telinha. Gerson Bilac, o nosso mestre em computação, professor. Vai me ensinar. Vai ensinar todo mundo de casa agora, Patrícia. Eu tenho muitas perguntas e confesso pra você que tô com um pouco de medo. Não, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu posso até perder uns 50 pilhas e vai dar tudo certo. Tô brincando, não quero perder nada. Vai, a gente tem também aqui com a gente a Gislane, que passou por uma experiência um pouco parecida, um pouco ruim e vai contar pra gente aí como que foi. Quem mais a gente tem? Muito bem, vamos agora na área penal. Estamos aqui com a Ana Bezerra, ela que é especialista nessa área penal, inclusive do conceito digital. Uma pessoa aí que realmente, um hacker. Será que ele vai ficar impune? Será que não tem uma legislação pra... Tem lei pra internet, né? Pra dar uma frisada nesse conceito, até porque, ah, perdi, agora não deu nada. Será que você não pode aí entrar com alguma ação? O que que a lei aí vai te bloquear, vai te... Enfim, eu não quero fazer nenhum spoiler, mas já dei um spoiler aqui de tudo, hein? E a gente tem também, hein? O pastor Felipe Amorim, ele que é a minha dupla na substituição, não é verdade? Não, o Felipe Amorim com a gente também. Ele que é do Fé para Hoje. Ele que, inclusive, participa na rádio Novo Tempo. Anjos da Esperança, ele é da casa, né? Em todas, é de manhã, de tarde, de noite, Felipe Amorim aqui na TV Novo Tempo. Vai dar tudo certo. É isso aí, a gente volta rapidinho depois do intervalo. Sai daí não, hein? Entre Família já está de volta e a gente está aqui pra falar sobre segurança digital. Você tem algum caso? A gente vai descobrir aqui que nós todos temos casos parecidos de coisas que já aconteceram com a gente e a gente vai estar conversando aqui hoje. Verdade. E quem está com a gente, então, Cris? Olha só, tentei, inclusive, hackeá-lo aqui no programa. Olha aqui o nosso professor, continua professor, continua mestre, mas não tem nada de Gerson Bilac, que não é primo do Olavo Bilac, nada. Gerson Penha, tentei hackeá-lo, não deu certo. Por isso que a gente está com o mestre da computação aqui, que não tem como ser burlado. Gerson, perdoe-me pelo sobrenome, mas seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês. Aí ele pensou, será que vai ter mais alguém? Quem é esse outro Gerson Bilac? A gente tem também aqui a Gislaine. Ela que é pedagoga, né? Sim, eu sou ADI. Como? ADI. A administradora? Não, só no caso, é como se fosse cuidadora de criança. Ah, sim, desculpa. Então, você trabalhando, recebeu uma notícia de que o seu celular talvez tivesse sido hackeado. Quer dizer, você descobriu e vai contar essa história pra gente, mas a gente vai falar um pouquinho agora com a Ana. Ana que é especialista e que veio pra contribuir com a gente aí sobre as leis que acontecem nessa questão da internet, na verdade. É isso aí, a gente vai descobrir como o direito penal vai poder nos ajudar e com certeza vai ajudar muita gente que tá em casa, porque como o Cris falou, muita gente é atingida por esse crime, né? Ela também é jornalista, trabalha com a gente aqui na Novo Tempo, mas precisamente na revista Novo Tempo e sempre que a gente pode, a gente pega ela emprestada. Verdade. Quem está conosco também, pastor Felipe Amorim, ele que é hacker. Não. Não, não, não é, tô brincando. Eu não sou hacker, mas sou vítima, então eu estou aqui, além de como pastor, eu estou aqui como vítima, quero contar o meu tristemunho. Sério mesmo, pastor? Cara, não foi bem um hacker, enfim. Já começa contando então, posso contar? Já fica curioso já. Eu não sei se pode chamar o miserável de hacker, mas é o seguinte, a gente comprou... Acho que ele tava com raiva. Não foi fácil. Eu pedi desculpa pelo miserável, nem sei como é o nome da pessoa, mas assim, a pessoa estava vendendo pra gente um cachorro, só que tudo pelo celular. E aí, a gente caiu, porque a gente disse, não, pra garantir a venda e tal, você tem que depositar um valor. Pediu um valor exorbitante, a gente, não, a gente só tem agora esse valor aqui. A gente depositou o valor e assim que depositou, o WhatsApp foi bloqueado e tal. A cachorrada fizeram. A cachorrada. E sabe de onde era, Cris, a pessoa? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que eu não enviei o cachorro porque não deu. Mas foi isso. Da outra vez, o meu WhatsApp foi hackeado também. Mas aí depois voltou, acho que a pessoa se arrependeu, né? A pessoa olhou assim, não tem nada pra arrombar. Tem nada pra ver. Eu disse, rapaz, eu não vou perder tempo não, vou devolver pra ele. Pedido de oração. Oração tem poder. Tem poder, tem poder. Também, com certeza. Mas é isso, então. Mas não falei com a Gi, tem que contar pra gente também, né? Conta a história direito, porque eu acho que eu dei uma enrolada no começo e a gente precisa recuperar aí. Sim, eu estava trabalhando e meu esposo ligou pra mim no serviço, dizendo se eu tinha pedido dinheiro pra ele. Daí uma pessoa que veio até mim, que é secretária, falou assim, seu marido tá aí no telefone e perguntou se você tá pedindo dinheiro pra ele. Eu falei assim, não. Eu tô trabalhando, como é que eu tô pedindo dinheiro? Eu até quero, mas não pedi. Daí, ele falou assim, tá pedindo 900 reais pra fazer uma transferência. E falou assim, que você tá no carro de outra pessoa. Daí, eu peguei e fui olhar meu celular e meu WhatsApp tava bloqueado. Eu não consegui acesso com ele de jeito nenhum. Então, daí eu peguei, fui conversar com ele, falei assim, ó, mais tarde a gente conversa pra saber o que houve. Mas assim, quando eu fui ver o WhatsApp mesmo, eu tava pedindo um código, pra mim tá pedindo um código pra tá desbloqueando ele novamente. E eu não mexi, só fui resolver isso à tarde em casa. E o que que você fez na hora, assim? Você desligou o celular, você não mexeu mais no celular? Não, na hora eu... Você achou que fosse besteira? Você achou que fosse verdade? Não, achei que não poderia estar acontecendo comigo. Achei que era uma brincadeira, na verdade. Mas daí que eu vi que a coisa tava séria, eu entrei no Facebook e escrevi, ó, quem tem o meu número me bloqueia porque meu WhatsApp foi clonado. Então, assim, de repente, tinha pessoas que mandavam mensagem pra mim, olha, eu recebi sua mensagem pedindo dinheiro. Eu falei assim, então não dá, porque não sou eu. Daí foram as pessoas, foram me mandando mensagem e eu fui falando pra elas. Se mandarem alguma coisa, pede áudio, que se vocês não ouvirem minha voz, porque não sou eu realmente, eu não tô pedindo nada. E aí, como é que você resolveu essa situação? Então, na verdade, eu avisei os contatos do WhatsApp, né, quer dizer, meu esposo avisou os contatos. Então, muitas pessoas me bloquearam no WhatsApp. E assim, eu tô esperando ainda o tempo, assim, porque isso aconteceu dia 1º. Então, foi época de pagamento. Então, parece que a pessoa já sabia que eu tinha... Parece que a gente pensa, assim, né, que... Nossa, ela tá recebendo, então vamos pedir dinheiro pro povo. Então, você clicou em algum link que te mandaram, alguma coisa assim? Então, no caso, eu tenho muito costume de estar vendo o site. Eu tenho muito costume, mas assim, coincidiu de o meu marido entrar no aplicativo e ele colocar o meu número de telefone. Foi nessa hora que, pelo horário, foi bloqueado, entendeu? Porque o site mandou uma mensagem pra ele e ele mandou um código. Nisso, bloqueou o telefone. Então, é bem complicado. E aí, hoje, que a nossa vida inteira tá no celular, imagina pra você, né? O WhatsApp, imagina, e pessoas que, de repente... E teve alguém que realmente depositou ou ninguém depositou? Graças a Deus que eu saiba, até hoje, ninguém. Agora a gente vai descobrir. Eu ia aproveitar o momento, assim, caso você se sentiu tocado, me manda pelo correio. Depositar, dar um jeito e tal. Mas aqui na Novo Tempo, além de apresentar o Fé para Hoje, e também pensando bem na rádio, eu gerencio as mídias sociais da TV. E a gente tem muito cuidado com isso, né? Porque a gente tem alguns celulares que administram as redes sociais da TV Novo Tempo e Facebook, essas coisas. E a gente tem a orientação do pessoal que é especialista aqui na Novo Tempo, de nunca clicar em nenhum link que seja suspeito, né? Sempre passar para o pessoal da web, porque aqui na Novo Tempo mesmo a gente já teve alguns casos de WhatsApp e conta do Instagram que foram sequestradas e a gente conseguiu de volta com o próprio Instagram, mas é um perigo, né? É uma frustração, né? A gente acompanhou, acompanhei em algum caso aqui bem de perto. Mas o pessoal, antes de comunicar o nosso mestre aqui, eu quero fazer a... Hoje a gente vai tirar o suco da laranja. A gente vai aprender a lidar com tudo isso. Mas tem gente em casa aí que quer saber mais e o povo da rua também, né, Patrícia? Exatamente. A nossa repórter Kathleen Brito foi até São Paulo descobrir como que as pessoas estão pensando, se as pessoas se sentem seguras aí nessa era digital. Ô, Márcio, você acha que é seguro mesmo colocar meu CPF no cadastro desse aplicativo? Eu não sei se é seguro, não. É, essa parece ser uma preocupação muito comum. Então eu vim aqui na rua descobrir exatamente o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Cola comigo? Cíntia, você geralmente se sente segura no ambiente digital? Sim, me sinto. Eu acho que a internet hoje em dia ela é muito segura em algumas coisas. Não, nem um pouco. Principalmente fazer compras, eu sou muito desconfiada fazer compras na internet de uma forma geral. Sim, me sinto. Mais ou menos. Por mais que tenha hoje em dia redes sociais privadas, eu acho que... Não, não me sinto segura. Não, não. Nem um pouco. Não. Seguro só com Jesus. Vários aplicativos, vários sites pedem pra gente fazer cadastro, né, e coloca o CPF aqui, endereço ali e tal. Como é que você leva isso? É numa boa, você sai cadastrando tudo ou não, fica assim, meio ressabiada? Não, eu coloco uma boa. Eu coloco. Não me preocupo. Ó, eu sou analista de telecomunicação de sistemas. A gente faz o cadastro porque é necessário, mas a gente fica aquele ponto de interrogação. Será que, né? Me preocupa, não colocam. Quando é algo que é necessário, aí eu procuro pensar um pouquinho. Não, eu avalie bastante. Eu avalie alguns pontos dos quais eu conheço, né, com relação a esses portais, esses sites, essas plataformas, que realmente eu vejo que ali tem alguns pontos, algumas situações que eu possa confiar. E você já foi hackeada, já passou por alguma situação ruim, assim, na rede social, na internet? Já, eu já tava fazendo um trabalho em volta redonda e quando eu saí da cidade, a minha gerente de conta me ligou, olha, Silvio, tu fez uma compra assim, assim, em volta redonda? Não. Ó, vou tá cancelando o seu cartão, você foi hackeada. Estalqueada e ameaçada, talvez. Agora, nunca hackearam, não. Até agora, não, graças a Deus. Não, nunca fui. Não conheço também ninguém que foi. Não? Tá suave, então. Aham, bastante. Sim, conheço algumas pessoas que já tiveram fotos postadas, fotos mais íntimas, né, pela internet e acabou com a autoestima da pessoa, né. Então, no geral, o que você faz pra se cuidar, pra se prevenir, pra que isso não aconteça? Eu sempre checo, geralmente quando eu entro em sites, tem aquele cadeadinho, ó, quando eu tenho um cadeado, quer dizer que o site é mais seguro, então eu fico mais atenta a essas coisas, né. Não, eu não faço nada, nada. Só vai tocando barco, exatamente. Ah, tem a criptografia, né, que você faz senhas mais fortes, com números e letras maiúsculas e minúsculas. Assim, é conta privada e só adicionar quem você realmente conhece, né, e confia. Bastante coisas antivírus, né, no meu caso eu utilizo algumas marcas e equipamentos que isso me dá mais segurança e eu analiso bastante antes de entrar, esse é o principal. Impressionante, eu não faço nada disso e é por isso que eu tô aqui nesse programa hoje, como diz o Cris, pra aprender um pouco mais, principalmente com o nosso professor aqui, que eu vou sugar tudo que eu conseguir. Fala pra mim, professor, quais são os principais ataques que acontecem nas redes sociais, que é onde a maioria das pessoas... O principal objetivo de uma pessoa que faz um ataque é roubar um dado pessoal. Esse dado pessoal, às vezes, é roubado com a intenção de extorquirir a pessoa, fazer algum tipo de chantagem, ou até mesmo por uma brincadeira de mau gosto, que na minha opinião é crime, né. Você usar alguma informação pessoal pra prejudicar a imagem de alguma pessoa. Esse tipo de ataque, na rede social, ele recebe um nome engraçado em inglês. Em inglês, o termo é sniffer, é farejador. Então é uma pessoa que tenta farejar dados seus na rede social pra conseguir alguma informação sul e com isso atacar você de alguma forma, pessoal, física, financeira e assim por diante. Eu acho que quando a pessoa tentar me atacar financeiramente, ela vai ver que existe alguém também na luta e não precisa estar hackeando os outros. Eu tô aqui apresentando um programa, pai de família, deu tudo certo. Agora o que acontece? O que é mais comum, né? Porque um exemplo, tem pessoas, por exemplo, que hoje em dia tem essa inteligência toda de busca, que aquela coitada tá ali, né, procurando, ó, quero comprar um fogão. De repente ela vai pra rede social e começa a aparecer fogão daqui, fogão dali, meu Deus, o pessoal tá adivinhando o que eu quero e tal, mas na verdade é um algoritmo que faz aparecer. Às vezes você só fala, né, em casa, ah, a gente tá precisando comprar, sei lá, uma banheira. É meio assustador esse negócio, né, uma vez eu tava conversando com os amigos perto do computador e a gente disse o nome de um palestrante. A gente disse, ah, vamos ver como é o vídeo dele. Quando a gente digitou o primeiro nome, apareceu o resto do nome completo. Eu disse, cara, isso aí não é de Deus, não é isso, né? E aí, professor, como é que funciona essa questão aí? Só de ouvir ou o sistema de busca, o algoritmo, como é que é? O que é mito? O que é verdade? Na verdade, acontece o seguinte, né, existe uma base de informações na internet muito grande e a gente ajuda a alimentar. Cada vez que você coloca uma informação numa rede social, isso daí fica gravado. Isso não é excluído, as empresas mantêm os dados, até porque hoje no Brasil existe o marco civil da internet que exige que uma empresa mantenha os seus dados pelo menos por seis meses gravados. Então fica. Se a gente achar que não fica, é mentira, fica. Fica guardado. É óbvio, ela tem um contrato de sigilo, ela não vai expor seus dados, mas ela mantém isso daí. E ela usa isso daí para traçar um perfil seu, por exemplo, no caso da propaganda, que foi o que aconteceu com o pastor. Então, ela já tem um perfil de gosto do pastor e ela oferece ali uma propaganda para ele, sabendo do que ele vai trabalhar. É um estudo, como se fosse um estudo. Exato. E quanto a um anúncio, tem um problema na rede social. Na verdade, não é bem um problema. A rede social, ela tenta oferecer serviços para o usuário, só que ela não tem um controle preciso de quais pessoas vão oferecer esse serviço. Praticamente qualquer tipo de pessoa pode montar uma página, um perfil falso, vamos dizer assim, porque não tem como diferir o que é falso ou não. É um perfil para a rede social. Então, resumidamente, o que ela me oferece nem sempre é seguro. Não, nem sempre é. Você que vai ter que ir atrás de ver se realmente existe por ali um CNPJ, uma empresa ou uma pessoa física que realmente é responsável e é garantido. Eu tenho que fazer uma busca para saber se aquela empresa existe ou não. É a primeira dica que a gente poderia dizer. Exato. Agora, quando você vira um produto muito barato, como o Cris começou ali na apresentação do programa, já é para desconfiar, né? Então, você vai comprar um tênis, por exemplo, para o seu filho. E você sabe que aquele tênis custa em torno de R$100 e está por R$20 na rede social, já é um motivo para eu fazer confiar. E pastor, tem alguns posts que viraram chacota. Eu não sei, você já viu, né? Um exemplo assim, ó, TV, uma TV que é R$3.000, ela está por R$1.200. Aí a galera que já sabe que é fake entra embaixo assim, ó, vendi minha casa e estou comprando R$200. Entra abaixo, porque aí o pessoal, tem uns que já figurou chacota, mas antes... Mas e só se você clicar? Porque às vezes você clica, quando você entra na loja, o valor está muito superior ali. Seria um chamariz. E quando eu clico, já é uma forma deles me pegarem ali ou não? Não, não. A princípio, só um clique, é possível a gente conseguir algumas informações por um clique. Por exemplo, toda vez que você acessa uma plataforma digital e clica num site, num endereço qualquer, de cara a plataforma já sabe a cidade que você está acessando, ela já sabe o sistema operacional que você está usando, sabe o tipo de navegador que você está usando, por exemplo. Isso vem porque vem na própria requisição, na própria tecnologia, ela manda essa informação para o servidor de quem está recebendo. Então, essas informações, tudo bem. Não tem como saber se a sogra está chegando surpresa, não tem nada... Ainda não. Aí, ó, dá uma dica, hein? Ainda não. Dica, estamos dando dica. Depois, sim, depois a plataforma pode te pedir algum dado, ela pode pedir para você fornecer alguma informação de cartão, por exemplo, nome, CPF, endereço ou telefone, aí ela passa a te conhecer, ter seus dados pessoais, aí ela vai não saber disso. Professor, alguém me falou que é possível, por exemplo, um hacker ou alguém acessar a webcam do meu computador e ficar olhando sem que eu tenha dado esse acesso, é possível? Você olhando aquele filme, hein? Aquele filme. Aquele filme, que era um documentário, o professor vai falar um documentário aqui. Não vi, não vi, mas... É, mas é isso aí. É isso aí mesmo. É possível. É possível? Sim, só que vamos com calma. Não é tão simples fazer um ataque desse. Não é uma coisa que qualquer criança de 5 anos faz. Até porque, para que isso seja possível, você tem que permitir. Então, o que acontece muito é o usuário, de alguma forma, ele instala alguma coisa no computador dele, por inocência ou até mesmo porque ele achou que era seguro. Sim. E, a partir daí, ele dá essa brecha, essa comunicação para que o invasor colete dados. Que é aquele famoso executável. Exato. Você precisa baixar e instalar, né? Que aí você abre a porta, digamos assim, para ele comandar o teu computador. Que é aquele joguinho, aquele negocinho, que é o EXE que eles falavam antes, né? Então, ele planta aquela plantinha e dá liberdade. Eu li uma história assustadora uma vez de um hacker que tinha entrado, mas é muito sério. Ele tinha conseguido entrar, de alguma forma, na webcam daquelas que colocam no berço da criança. Nossa. E aí, era alguém que mexia com... Não era um filme, não? Não, não era um filme, não. Essa é uma história que eu li no jornal. E era um cara que mexia com pedofilia e tal e ele estava tirando fotos da criancinha. Era uma criancinha, estava no berço, entendeu? Mas, de alguma forma, ele conseguiu acesso à webcam, porque tem esse acesso agora remoto à webcam que fica vigiando a criança. Então, é um negócio muito sério isso, né? Seríssimo. Agora, Ana, deixa eu saber aqui de você, como foi o caso da Gigilane. Isso aconteceu com ela. Como ela tem que proceder? Então, parece óbvio, mas assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é documentar isso para um futuro processo penal. Então, ela tem que ir à delegacia... A lei do marco civil obrigou, inclusive, os estados a colocarem delegacias especializadas em crimes digitais. Mas, infelizmente, não são todos os estados que ainda possuem, mas a lei obriga, já é um grande passo, né? Então, você deveria ter ido, não sei se você foi, mas você, né? Ainda dá tempo, é ir até uma delegacia, mas digamos assim, não tem, Ana, uma delegacia perto de mim que é especializada em crimes digitais. Você pode procurar também uma delegacia comum ou, quem sabe, fazer esse boletim online, porque também é possível, gente. Não, e outra, a Ana, ela tem uma simpatia para explicar as coisas, que é fácil, você tem que ir, ela quase saiu daqui agora para ir na delegacia, gente. Gente, eu vou ter que buscar um intervalo, porque a gente quer perguntar mais coisas, né, Patrícia? Com certeza. Mas que simpatia essa mulher, rapaz, não, eu estou com vontade de ir na delegacia, porque ela... Que que é isso, mas muito bem, vamos para o intervalo, né, Patrícia? Com certeza, a gente volta com mais dúvidas, respostas aí desse time que está aqui com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, obrigado por deixar a gente um cantinho aí no seu sofá, a gente respeita demais, até gosta dessa almofada, coisa gostosa nesse sofá aqui, e você se sinta em casa também. Agora, se você é como eu que fica perguntando assim, olha, eu quero ter um saldo positivo também na minha conta, mas e o tempo? Você está andando muito na rede social, o programa te chamou a atenção, mas tempo também é dinheiro. Você está organizando a sua casa? Como é que está o dinheiro e o tempo aí? Vamos dar uma organizada? A gente quer mandar um presente para a sua casa e presente você não paga, você não vai pagar nem a revista e nem a postagem. Que revista, Cris? Dá uma focada aqui, olha que coisa mais linda. Essa revista é o Saldo Mais, é um guia prático financeiro para você colocar equilíbrio aí na sua casa, junto com as crianças, para poder saber realmente, olha, nós temos salários diferentes, não é verdade? Cada um ganha diferente, mas temos o mesmo tempo, 24 horas e tempo também é dinheiro. Então aproveite o seu tempo agora e liga para a gente para pedir essa revista, para você se organizar financeiramente. O telefone é fácil, 0 operadora 12-21-27-31-21 e se não bastar, se tem aquele WhatsApp, ah, você não anotou ainda? Então abre aí, seca essa mão, estava lavando a louça agora? Eu espero um pouquinho, pronto, abre aí, coloca isso, novo contato, coloca pedir revista, pronto. 12-98-100-16-15, 12-98-100-16-15, essa revista vai para a sua casa presente, como está sendo para mim o programa de hoje, um presente que a gente está aprendendo, né Patrícia? Hashtag aqui, ó, no hacker, no hacker, vão se dar mal com a galera aqui, com os telespectadores do Entre Família. E já que a gente está falando de dinheiro, né, a gente podia começar esse bloco perguntando sobre o cartão de crédito clonado. Como é que isso acontece? Quais são as principais formas que os hackers têm de acessar o nosso cartão de crédito? Certo, bom, na verdade é você fornecendo os números, certo? O que acontece e é muito comum, é que cada vez que você faz uma compra na internet, a primeira coisa que é pedido para você é o número do cartão e aqueles três números lá no fundinho, que é o código de segurança. Se você fornecer essas informações, eu vou esperar você falar, eu estou aqui. Eu lamento, mas você literalmente abriu as portas para que a outra pessoa, da outra ponta, compre o que ela bem entender. Pelos três numerozinhos. E o número do cartão, os dados do cartão como um todo, não precisa nem do seu CPF no fim das contas. Tá, então deixa eu falar uma coisa, deixa eu confessar. Foi você ou a prima distante que você não lembra? Não, não, fui eu, porque eu falo mesmo o que eu lembro. Tá bom, pra deixar claro que foi ela. Esses dias eu estava pesquisando roupas, eu tenho um bebezinho, né, de quase dois anos, mas aí muda a fase, tem que comprar roupa. Aí estava lá, cinco conjuntinhos por cem reais. Eu falei, será? Tá muito barato isso. Aí entrei, escolhi os meus todos que eu queria, comecei meu nome, meu endereço, tudo mais. Fui indo, fui indo. Aí na hora que veio lá colocar o cartão, aí deu aquele plim. Mas como é que eu sei que isso aqui é ou não é? Tinha aparecido numa rede social, né? Falei, mas não tenho garantia. Ninguém me indicou, né, começa por aí. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. O que eu faço? Aí fui, fui. Quando chegou na hora do cartão, eu não consegui terminar, aparei. Só que depois disso, Cris, começou a aparecer toda hora. E não era só esse site. Eram outros sites com o mesmo tipo de propaganda, igualzinho. E eu olhava, era às vezes até o mesmo conjuntinho. E aí eu falei assim, ainda bem que eu parei, né? Porque cem reais estava muito barato. Posso fazer minha avaliação de leigo? Mas eu não sabia, a minha pergunta é assim, por onde que eu, o que que eu faço? Tá, e se era barato mesmo? Bom, deve ter alguma informação, não sabe? Antes do professor falar, leigo, oração de marido tem poder. Isso aqui é Piper, oração aqui, pô, Senhor, livrar essa mulher. Sai de ser, ó. Meu cartão aqui, ó. Eu sou também anjo da esperança, Senhor, por favor. Agora sim a palavra ao mestre da computação. Eu estou falando de marido aqui, eu tenho uma certa experiência, né? Geralmente, o rodapé do site, ele contém algumas informações da empresa que está te vendendo. CNPJ, telefone. Isso, eu tinha falado. Então é bom você verificar. Além disso, se é um site, se é uma plataforma digital, não um aplicativo celular, mas um site, lá em cima no navegador tem um cadeado com três letrinhas ou quatro, chamado HTTPS, que é um certificado digital. Se você clicar ali também, dá um pop-up, né? Abre uma telinha com o nome e as informações da empresa. Tem que constar. Se não constar, significa que o seu dado está viajando pela internet sem criptografia, completamente aberto. Tem que existir aquilo ali. Socorro. Tem uma cadeadinha. Mas então os meus dados, CPF, endereço, nome completo, já foram, né? Se você não enviou o formulário, não, né? Se não enviou, não. Não finalizei. Não finalizei. Não necessariamente foi. Não necessariamente. Os bancos hoje estão tendo uma forma de proteger um pouco aquele número de segurança atrás, né? Porque se você compra pelo aplicativo, eles têm agora um cartão de compra online. E eles geram aqueles três números temporários. O cartão temporário. Temporário, o cartão temporário. Então o número é o mesmo do cartão, mas o número de segurança é temporário. Então você fornece ali, dura algumas horas e depois ele muda, né? E para quem vai no débito agora, está muito bacana, porque eles linkaram para quem tem o celular com digital, mais o QR Code para você gerar um outro código para confirmar a compra. Muita tecnologia para mim. Então eles estão fazendo essas questões para... Por quê? Porque banco também sofre com isso. Tem que ressarcir cliente e tal. Então eles estão criando mecanismos para fazer, porque, querendo ou não, quem é que hoje anda com dinheiro no bolso, até tem medo de carregar? É verdade. É uma tendência. Então a gente vai ter que aprender, né, professor? Você falou em ressarcimento aí. Uma vez compraram vários celulares no cartão da minha sogra, né? Eu quase disse bem feito, mas eu não disse. Mas aí o banco teve que ressarcir mesmo. Então acho que o banco... Desculpa, pessoal. É o pastor hoje para ser revelando. Eu acho que assim, ele está pegando a onda. Miserável. Mais dois dias comigo aqui, mais dois dias comigo é um outro homem. Você vê como é a influência das pessoas. Mas enfim, o que ele falou era o seguinte. O banco teve que ressarcir. Então o banco precisa se cuidar porque ele acaba tendo prejuízo com isso. Sim. Inclusive é ele que impressiona o legislativo para que faça alguma coisa, para que resolva, para que tenha uma segurança melhor. Só que a segurança é um desafio não só no Brasil, como também no mundo. Sim. E aí o Brasil hoje está implementando também, inclusive está no período de vacatio-leges, que é um momento em que as empresas ainda estão se adequando, quanto à forma de como elas vão armazenar esses dados. porque realmente fica lá, fica disponível para as pessoas. E às vezes a gente cita aqui, a gente coloca lá no site. Mas assim, um exemplo bem prático. No Facebook, sabe aquele joguinho? Ou aqueles testes que a gente faz assim? Aqueles quiz e tal. É, aquele quiz. Eu faço. Não, aquele é complicado. Gente, esse é com riqueiro, todo mundo cai. E você fica com curiosidade, né? Minha família fez, eu quero saber. É verdade e tal. Vai ser o meu filho, não é? É, mistura o rosto do casal e tal. Foi ótimo. É um casal belíssimo. Eu fiz aquele teste para saber. E como é que te garantia? Depois que a minha esposa fez o teste, eu disse assim, ponto. Agora, essa plataforma tem o meu rosto agora e tem uma estimativa de como eu vou ficar depois no futuro. Eu fiquei mais novo. Aí eu disse assim, o que está acontecendo? Peguei comigo. Mas esse testezinho também teve a capacidade de captar. Sim. Sim, pegou a sua imagem, pegou as suas informações pelo telefone. Sempre que você está no aplicativo, no telefone, não sei se você reparou isso, mas o aplicativo, ele te pede permissões. Sim. Sempre. Sem nada. Sempre. Ele te pede permissões de câmera, acesso a dados, contatos, sinal 3G para mandar informação pela internet, acesso a fotos. E se você diz sim, é sim. Ele vai poder pegar tudo que tem no rolo da câmera. E se eu já disse sim, eu posso voltar lá? Vou pegar meu celular. Pode. Para te mostrar. Você pode depois, dentro do aplicativo, tirar as permissões dele depois de instalado. Mas a princípio ele pede. E se você concordar, você concordou. Gente. Eu fico pensando assim, a Gisleine passou por isso, deve ter tomado um susto. Mas o que você passou a fazer? Foi recente, né? O que aconteceu. E agora? Quem é a nova Gisleine? Então, agora... Diferente da Patrícia. Não, pior que não estou diferente da Patrícia. Estou um pouquinho pior do que a Patrícia. Porque eu ainda estou usando o meu número da WhatsApp ainda. O mesmo? O mesmo número ainda. Só que as pessoas que me bloquearam, continuam sendo bloqueadas mesmo. Estão bloqueadas. Não eram suas? Sim. Até foi bom. Eu ia falar, mas aí o veneno escorreu. Aí eu fiquei... Você vê que não sou só eu que estou falando tudo hoje. Não. Eu posso até dizer que fui hackeado, bloquear algumas pessoas e ficar... É que eu uso muito esse número. Eu faço vendas também. Então, uso bastante. Então, até eu conseguir passar para as outras pessoas o outro número novo, vai ser uma burocracia. Vamos fazer uma consulta aqui. Vamos falar com o mestre aqui, se dá para mudar. E o que ela pode acionar para voltar, para poder desbloquear esse povo todo. Vamos fazer uma união aqui para ver. Então, professor, no caso dela agora, ela está com todo mundo bloqueado ainda. Digitalmente, algo tem que fazer ou a gente tem que correr para a área penal para tomar uma atitude? Na verdade, para os dois. A área penal é o primeiro. Uma especialista... Ainda dá tempo, né? Como a Ana falou. Sim, ela precisa fazer um boletim de ocorrência. Isso é importante. Até porque se acontecer alguma coisa com os dados dela, vamos supor que a pessoa mande uma mensagem ofensiva para alguém com o rosto dela e o número dela. Então, ela vai sofrer as consequências penais porque, a princípio, aquele número está vinculado ao CPF dela, certo? É porque o tribunal hoje, ele é a título de prova. Então, ele aceita o WhatsApp, o que antes não era aceito. Hoje, assim, uma conversinha do WhatsApp, ela serve como prova, sim. Sem precisar ir para o cartório, nada. Você só leva. Então, o primeiro ponto é o boletim de ocorrência. Mesmo que eu delete? Só para saber. Se alguém tiver o print, já era, Cris. Mas, gente, como é grave. Agora, falando sério, olha como é prova, né? Não é algo... Deixa ele terminar. Estou apavorado com esse programa aqui. E a pouco a quieta ele vai dizer para a gente que é a hora da gente deixar ele terminar. Professor, fala aí, mas eu já estou apavorado. Primeiro de tudo, não precisa ficar apavorado. Precisa ter cuidado, né? Fiquei apavorado. Não precisa ficar tão apavorado assim. Mas ele aqui correu, né? Depois do segundo passo, ela procura a operadora da telefonia e, com a operadora, fala, olha, o que é que eu posso fazer para recuperar aquele chip? Às vezes que você cadastra um chip, você cadastra o CPF, certo? Então, fica um vínculo seu lá na operadora com o seu CPF. Mas ela consegue desbloquear com a operadora? Com a operadora, consegue. E o Gê? É, não esqueça que a operadora é uma prestadora de serviço. Então, você tem que cobrar dela. Você que tinha que me oferecer essa segurança. E aí entra o direito do consumidor. Aí vem um processo, dinheiro que você vai envolver e tempo que você vai perder também, né? Porque quando a gente fala assim, ah, vai lá... Não, tudo você tem que parar o seu trabalho para poder ir atrás. Só que você tem o direito, né? Então, é melhor você garantir os seus direitos do que simplesmente deixar para lá, né? Verdade. A gente tem algumas interações, algumas pessoas mandaram umas perguntas para a gente. E a gente queria colocar aí na tela para tentar trazer aqui para o estúdio o que você está pensando aí de casa. Anônima. Merece até uma trilha. Olha, pastor, lê para a gente aí, pastor. Vamos lá. Ela diz assim, a anônima diz assim. Minha irmã foi vítima de um stalker nas redes sociais. Ela mandava várias mensagens... Ou ele mandava várias mensagens via Facebook para ela e para mim, querendo que eu a comunicasse. E fantasiou todo um relacionamento com ela, chegando a enviar rosas e chocolates para a nossa casa. Nossa. Fizemos um BO na polícia e o problema foi resolvido rapidinho, porque os pais do garoto ajudaram. Mas fiquei com uma dúvida. De que maneira um caso como esse é conduzido? As punições são mais leves, já que foi de maneira virtual? Não, a gente tem essa tendência de achar que, por ser na internet, é diferente do ambiente físico. Mas não, gente. As mesmas leis que valem aqui no ambiente físico também valem no universo virtual. E por mais que a gente não tenha tantas leis específicas, a gente está caminhando para isso. E, como eu já disse, não é só o Brasil. O mundo inteiro está tentando se adequar a essa nova legislação. Mas é também realmente um grande desafio. Ela fez certo. Foi a delegacia e tal, e daí segue o processo. Isso. E aí ela tem que procurar um advogado especialista em crimes digitais. Porque para um advogado comum já é complicado, então imagina, né? Quando a gente envolve o ambiente virtual. E esse tipo de escritório, normalmente vai ter alguém aqui que é especialista como o nosso amigo, né? Que aí a gente vai unir o direito à parte técnica, para tentar resolver o problema. Entendi. Bom, professora, eu queria que o senhor viesse com a gente aqui. O senhor não, né? Muito jovem, né? Eu queria que você viesse com a gente aqui até a tela. Para a gente conversar um pouco sobre algumas soluções práticas para evitar essa invasão. Eles vão colocar aqui na tela. A gente separou quatro soluções. E aí eu queria que você comentasse um pouco, ajudasse a gente a pensar nisso aí. Soluções simples para evitar a invasão. Uma foi o que a gente falou, né? Evitar que as pessoas estejam vendo a gente lá do outro lado. Explica novamente que assim, é possível sim, mas não é algo tão simples, né? Não, não é. Na verdade isso é uma solução física, vamos dizer assim. Porque fisicamente você colocou um papel para bloquear a câmera. Mas, quer ver uma falha dessa solução? Você bloqueou o microfone? Isso é um notebook. Isso tem câmera e microfone. Então, às vezes você até bloqueia a câmera, mas o microfone continua lá. Então, o que acontece? O que acontece aí, na verdade? Não é qualquer pessoa que vai invadir seu computador e vai roubar a sua imagem via câmera. Não é tão simples assim. Acho que o interesse não é numa pessoa em específico, né? Tem um perfil de pessoas, né? Perfeito. E, em geral, é você que permite isso. De alguma forma, você, como eu disse, por ingenuidade ou falta de conhecimento, você instala alguma coisa no seu computador ou acessa algum site que solicita acessa a câmera e você permite. Da mesma forma que acontece no celular, como você tinha me explicado ali. Quem tem filho é perigo. Geralmente, a criança instala o que bem entender no telefone de jogos e da permissão. Não, meu filho fala assim, mãe, dá seu dedo aqui, né? Porque é na hora de... Então, literalmente, abriu a porta de casa para qualquer pessoa entrar. Então, aí não é uma solução, digamos assim, precisa. É óbvio. É uma solução física, vai fechar, vai bloquear ali, mas é uma solução que, digamos assim, é porque você está com medo, porque você pode permitir alguma coisa. Agora, uma solução talvez seja contratar um técnico, aí eu não sei, né? Como é que a gente confia nesse técnico? Agora, eu fiquei com medo de tudo. Eu sempre penso assim, olha que eu sou profissional da tecnologia aqui, eu procuro saber quem eu estou contratando. É um técnico, ele tem CNPJ, ele é uma empresa séria, ele emite nota. Onde que eu posso buscar essa pessoa? Se for meu amigo, assim, que trabalha numa empresa. Pergunta, pergunta. Não sei, a não ser que você diga para mim, põe a mão no fogo por causa do meu amigo. Tudo bem, eu pergunto. Eu sempre vou atrás do histórico daquele profissional antes de contratar aquele profissional. Tá certo. Então, vamos jogar aqui na tela mais uma solução simples para evitar aí essa questão? Isso é importante. Manter o sistema operacional atualizado. Mas isso é um negócio que, assim, ó, você já percebeu que eu não sei nada de tecnologia, então, né? Vou abrir o coração. Já falei para o Cris aqui que hoje vou abrir meu coração. Me incomoda. Vem a mensagenzinha. Atualizar o sistema operacional, né? Aí eu falo assim, mas por que eu tenho que... Aí, às vezes, eu entro lá, tá? Não sou tão lei. Ah, porque atualizou isso. Ele vai lá e fala. Às vezes, eu não entendo nada do que vai atualizar. Mas, ok. Meu marido falou, não, tem que atualizar. Meu marido já é mais... Aí eu ponho lá para atualizar. Daqui a pouco, tudo que eu abro, eu tenho que atualizar. Todos os aplicativos. Ó, agora está gerando um novo não sei o quê. Agora, e aí? Bom, o que acontece assim? Como é que quem me garante que isso é realmente algo... Importante? Importante. Ou que... Seguro. É, isso. Que isso é da própria... Bom, isso geralmente quem atualiza o sistema operacional é a própria fornecedora dele. Certeza. Isso geralmente. Ninguém invadiu e está lá. Agora estou comentando. O que acontece é, se existiu algum aplicativo dentro do seu telefone que não veio de um lugar confiável e ele pediu atualização, aí tudo bem mesmo. Porque ele não veio de um lugar confiável, então você vai sofrer um ataque. Mas o sistema operacional, ele veio, você comprou. Já veio instalado no próprio telefone. E, inevitavelmente, além da questão de você ter um avanço tecnológico e ele precisar melhorar, também tem um avanço na correção de falhas com que ele veio de fábrica, por exemplo. Então, o sistema operacional dá um certo tempo e ele fica defasado. Até porque tem pessoas que ficam buscando falhas em cima dele. Então, ele precisa se corrigir. Por isso que é importante a gente manter o sistema operacional atualizado. Mas aí, se o meu celular é um celular mais antigo, ele fica mais lento. Sim. Porque parece que o negócio não é compatível. Geralmente, é porque você instala mais coisa e a parte física que a gente fala, o hardware não aguenta. Inevitavelmente. Está na hora de trocar o celular. Está na hora de trocar. Então, tá. Então, vamos ver outro aqui. Eu troquei, tá? Dê preferência ao armazenamento na nuvem. Ó, eu... Explica um pouco desse negócio da nuvem. Vamos lá, né? Tá. A gente vê todo mundo olhar para cima. É. Vê se está chovendo ou não. Existe, é um termo em inglês chamado cloud, que é nuvem, no fim das contas de tradução, que é você armazenar dados de maneira digital em algum servidor que fica em um lugar remoto. Pode ficar em outro país, pode ficar em outra cidade, outra região. Existem serviços que são seguros e confiáveis, mas seguros, digamos assim, desde que você também faça tudo de maneira segura. Então, tem serviços para isso. A vantagem que você tem em armazenar seus dados em nuvem é que se acontecer alguma coisa física com o seu dispositivo, vamos supor que o seu telefone caiu na pia, molhou. Todas as suas fotos estão lá, todas as suas coisas de pia. Se você comprar um telefone novo, reinstalar a sua conta, que a gente diz, você vai baixar tudo de novo, então não vai perder os dados. Então, é mais um backup. Tá. Agora, qual que é o problema disso daí? Eu já passei por uma situação como essa, tá? Eu fui passar a parte com o meu pai, meu pai tem uma casa no litoral, e a casa foi furtada. Não estávamos na casa, meu telefone foi furtado. E a pessoa tinha acesso praticamente todo o meu backup na nuvem. Pelo celular? Pelo celular. Ela só não conseguiu porque eu fui rápido e bloqueei. A primeira coisa que eu fiz foi bloquear o acesso. Mas se você for fisicamente furtado e tiver seus dados na nuvem, o telefone é conectado, ele é sincronizado e a pessoa vai ter todos os acessos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. E o pendrive, é a mesma coisa? HD, pendrive? Sim. A diferença é que ele é físico, né? Ele pode quebrar. Ele pode quebrar, exatamente isso. Então, mas fica com você, fisicamente falando. Eu sempre digo o seguinte, não existe sistema computacional 100% seguro. Isso é mentira. Existe uma margem de segurança. Você está me deixando com mais medo. Então, você como usuário... Você que é da área, está dizendo para mim que não existe. Mas vamos pensar pelo seguinte aspecto. Qualquer tipo de tecnologia tem sua falha. Você confia 100% no seu carro? Não. Ele não vai falhar? Não tem garantia. Concorda comigo? O que você faz é dirigir com segurança, respeita a lei de trânsito e assim vai. Se fizer manutenção... A mesma coisa é o sistema operacional e o mundo computacional, o mundo digital. Ele não é 100% seguro. Se você fizer as manutenções que você tem que fazer, frequentar, acessar páginas confiáveis, não sair distribuindo o seu lado por aí e tomar cuidado quando acessar uma rede social ou colocar alguma informação em nuvem, aí você fica seguro. Ok. Então, vamos para mais uma aí. Cuidado com testes e quiz nas redes sociais. A gente falou lá. Nada de entrar lá, saber se você vai ficar mais velho, como você vai ficar mais velho. Você fez esse teste? Eu fiz. A sua cor vai... Eu abro o coração. Eu fiz isso aí. É por isso que eu fiquei preocupado. E falei. Fiz. Eu fiz isso aí. Mas eu não faço muito quiz e tal. Aqueles negócios que vem muito. Mas isso aí eu acho que todo mundo fez. Mas aí, como é que eu sei que aquele quiz é confiável ou não? Ou não tem isso? O que ele está querendo de mim? Primeiro, geralmente, o que as empresas querem quando elas fazem um quiz sobre você é saber um perfil seu. Psicológico, por exemplo. Então, vamos supor que é feito um quiz sobre música. Sem você saber, vamos dizer assim, você de bom grado está dando todo o seu perfil de gosto musical para uma empresa te oferecer alguma coisa no futuro. Primeiro ponto. Tá. É isso. Agora, quando esse quiz, essa sequência de perguntas, começa a te perguntar alguma coisa um tanto quanto sigilosa, por exemplo, assim, olha, qual é o seu endereço? Chega um momento que ele vai mais direto. Exato. Uma coisa eu vou perguntar para você se você gosta de comer pudim. Talvez você goste de doce. Mas aí é uma coisa que eu estou pensando assim, qual é a sua cor favorita? E às vezes você se inscreve em algumas coisas, por exemplo, no próprio e-mail, para você querer resgatar a sua senha. Qual é a sua cor favorita? Quem sabe eles não conseguem resgatar alguma coisa nossa também ou não? Pode, pode. O que me vê aqui na cabeça. Pode sim. Porque é uma coisa simples, qual é a sua cor favorita? Sim. E às vezes é uma das respostas. E é uma resposta daquelas de segurança, né? A senha de segurança que você coloca. Sim, sim, é. Principalmente o nome da sua primeira professora ou a animal de estimação, o primeiro animal. Não, mas eles fazem isso. Mas eles fazem isso em meio. O nome da primeira professora e animal de estimação. Animal de estimação, é verdade. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso daí. Então não tem uma garantia do que é um quiz seguro ou não. Você tem que avaliar as perguntas. Até que nível você se sente seguro. Então se é uma brincadeira do tipo, olha, qual é o seu gosto musical? Você gosta de tal gênero musical ou coisa do tipo? Você gosta de tal tipo de comida ou não? Agora eu não gosto de responder coisas como, por exemplo, você frequenta tal lugar? Eu já fico com o pé atrás. Porque se a pessoa sabe que eu frequento tal lugar, é um passo para que ela consiga fazer, digamos, um monitoramento sobre o meu perfil e de repente, se ela quiser me encontrar, ela vai em tal lugar, ela sabe que eu frequento. Quer dizer, te sequestrar, se quiser, né, arrumar. Sim. Então, nesse nível, tem que tomar um pouco de cuidado com as perguntas. Até quando é confiável. E aí o problema, de novo, às vezes é criança em casa. Criança não sabe disso. Ela vai responder. Quero saber se com esse programa você vai me deixar mais nervosa ou mais segura, professor. Mas agora a gente precisa ir para o intervalo. Eu olhei para a câmera errada, vou olhar para essa câmera aqui, a gente precisa ir para o intervalo. E a gente volta já já com mais Entre Família para você. Muito bem, estamos de volta. Eu estava acompanhando a Patrícia ali com o nosso professor. Será que você está mais nervosa agora? Se apavorou ou não? O pastor está preocupado comigo. O pastor está. Ele disse assim, já comecei aqui, botei no grupo aqui, vamos orar pela Patrícia. Vai dar tudo certo. Patrícia, calma. E na verdade, o que acontece? Quando a gente conhece, de início, a gente fica apavorado. Mas a gente toma realmente cuidado e começa a participar do seu dia a dia. E tudo que é uma rotina que você tem que recriar, de início vai dar, né? Mas depois, com certeza, vai tranquilizando. Será que o pessoal de casa está mais tranquilo e tal, Patrícia? Eu não sei. Eu acho que a gente pode fazer o experimento aqui mesmo. Vamos lá, então. Vigilane, você está mais tranquila ou você está igual a mim? Eu estou mais tranquila. Você vai sair daqui e vai fazer o quê? Eu vou na delegacia fazer o B.O. E vou trocar o meu número. Esse programa aqui, né? Mudando vidas. Já transformou a vida. Aqui não é o Anjos da Esperança, mas já transformou a vida. Transformou a vida e já trocou de número. Pois é, isso mesmo. Primeira decisão. Muito legal. É bom e tal. Bom, a gente tem agora para falar com a gente o pastor Marcelo. Ele vai dar seis dicas para neutralizar o vírus da infidelidade. Pode soltar o BT. Deixa eu ver se eu lembro de tudo, né? Querido, hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre a infidelidade conjugal. Um cônjuge vai, trai o outro e aí vem a pergunta. E aí, vamos continuar juntos ou não? Será que é possível continuar juntos? Eu acho que sim. E já vi vários casos de pessoas que, apesar da traição, continuaram juntos e foram felizes. Aliás, tem gente que consegue ser mais feliz, apesar dessa tragédia, do que outros que nunca tiveram problema. Isso também não é justificativa para alguém trair para dizer assim, não, então vou melhorar minha relação tendo um caso. Não, a questão não é essa. Mas nós acreditamos que é possível. Sim, com certeza o é. O que então fazer se acontecer uma traição dentro do meu lar, dentro do meu casamento? Primeiro, jogue fora os sentimentos tóxicos. Claro que uma traição traz isso. A gente se sente muito mal de saber que o outro dormiu com outra pessoa. Mas é claro, se você continuar mantendo isso, não vai conseguir fazer com que o casamento continue dali em diante. Jogue fora isso. Segundo, obviamente tem que perdoar. Eu sei, o perdão não é fácil, porque o ser humano não consegue perdoar. O perdão é sempre divino. Peça a Deus que dará e colocará essas condições dentro do seu coração. Terceiro, procure ouvir o seu cônjuge. Pergunte para o seu cônjuge que te traiu. Por que ele fez isso? Nesse momento você tem que ser muito maduro, né? Ou madura para escutar uma conversa dessa. Mas é claro, ninguém é perfeito. Todos nós somos humanos. E talvez por causa de uma falha nossa, a gente possa ter aberto a porta para que o nosso cônjuge tenha ido procurar uma outra pessoa. Quarto ponto. Deixe de lado aquilo que é muito natural, os ciúmes doentinhos. Ah, se ele fez um dia, ah, ele vai fazer de novo. E se eu não tomar cuidado, ele vai me passar rasteira. Então tem mulher que, nossa, né? Ela passa a ser a polícia do marido. Tem homem que se torna absurdamente ciumento depois que acontece uma coisa dessas. Isso mostra claramente que ele não perdoa e não aprendeu com o assunto. Quinto ponto. Como eu mencionei, é motivo ou momento para a gente aprender, para a gente crescer na relação. E é possível o relacionamento se tornar mais forte e com mais raiz depois que isso acontece. Então vamos aprender. Sexto e último ponto que eu diria. Aproveite para investir nessa relação. Talvez seja o momento agora de vocês investirem mais dinheiro um no outro. Mais tempo. Saírem mais para viajar. Lembre-se que tem muita mulher que fala assim, não. Eu não quero voltar com meu marido porque o que as minhas amigas vão dizer? O que a minha mãe vai falar? Meu pai não vai aceitar isso nunca. E tem homem que, por causa da pressão dos amigos, fala, não. Eu não vou ser o mu dos meus colegas. Eu não vou ser o boi, tá certo? No meio dos meus amigos. Mas lembre-se bem, não são os outros que vivem com o seu cônjuge. E ninguém tem nada a ver com a sua família. Você sabe que mesmo acontecendo uma traição, mesmo você tendo motivos para separar do outro, é separar-se nunca uma coisa assim. Às vezes custa mais caro. Não somente financeiramente, mas emocionalmente para os seus filhos e assim vai. Por que não dar uma nova chance? Você pode se reerguer ao lado da sua esposa, ao lado do seu esposo. Eu conheço mulheres que o marido teve um caso, engravidou a outra mulher e um filho nasceu. E ela foi tão madura e tão serena de si que disse o seguinte, não, o meu problema foi com você, mas essa criança não tem culpa nenhuma. Você vai assumir a sua responsabilidade, você vai amar o seu filho. E se algum dia quiser trazer o filho aqui em casa, porque ele é seu filho, eu vou tratar com amor, com carinho e com respeito. A criança não tem culpa nenhuma do seu erro e nem do erro da mãe que ele tem. Veja, existem pessoas que conseguem desenvolver esse tipo de maturidade. E o mais curioso, em geral, quando nós olhamos pessoas assim, são as pessoas mais felizes que você já viu. Apesar de uma tragédia. Vamos ser sinceros, todos nós podemos passar por isso. Eu posso passar e você também. Por isso que é fundamental a gente saber se um dia acontecer, vou procurar dar o perdão. Se eu precisar recebê-lo, vou pedir para que eu possa receber e a vida possa continuar. Deus te abençoe, sucesso e se um dia aconteceu com você, eu espero que você seja muito feliz novamente no seu casamento. Abraço e até a próxima. Muito bem, essa sobrancelha é marcante, mas mais marcante que a sobrancelha é o recado que ele passa sempre aqui. É sempre bem-vindo. Marcelo Carvalho aqui no nosso programa. Gostou? Olha, Cris, você falando de hacker e tal, ouvindo agora essa parte aí, eu que estou hackeando meu esposo toda hora. Eu tenho emoções venenosas aqui. E uma das emoções, por exemplo, é aquela questão do ciúme. Eu não consigo controlar, ele está lá, ele vai tomar banho, eu caio dentro do celular dele, fico lá, já sei senha de tudo, tirei foto. Isso está fazendo mal, porque ele não fez nada, coitado. E eu sou um hacker dentro de casa, não consigo viver. Calma, emoções venenosas. Um dos temas que tem aqui na nossa revista, que leva o tema do nosso programa. Entre família. E entre família a gente resolve o ciúme, entre família a gente resolve várias coisas. O que a Bíblia diz a respeito desse conceito? Está aqui dentro, hein? Olha só. E é de graça, tem um cheirinho. Do Anjos da Esperança, projeto que dá base aqui para a Rede Novo Tempo de Comunicação, seja rádio, TV e também a produção dessas revistas especiais que vão para a sua casa. Você não paga nem o correio. É só quando o carteiro chegar e dizer assim, cadê minha revista? Pega e diz assim, me dê um abraço aqui que foi de graça. O carteiro não vai entender nada. Você vai pedir para ele ver o programa Entre Família. Então, vamos lá. Está tudo combinado. Emoções venenosas, um dos 15 temas que tem nessa revista. Você vai ligar para o 0 operadora 12, 21 27 31 21. 0 operadora 12, 21 27 31 21. Ou mandar um WhatsApp gratuitamente também para o 12 98 100 16 15. Para que esse negócio de hack não dá certo nenhum. Segurança com Cristo na sua casa e a revista de graça. Patrícia, a família está se resolvendo aqui na nossa tarde. Com certeza. E é para ouvir você que está aí em casa que a gente agora vai jogar um recadinho que mandaram para a gente aí na tela. Vamos ler? Vani Barquilha. Ela fala assim, graças a Deus nunca aconteceu nada desse tipo comigo. É que também, eu não sou muito da tecnologia. Eu também não, mas, né, quem sabe. Ainda prefiro a loja física. Eu acho que eu estou nesse patamar aí. É, estava aí. Podemos jogar mais uma interação? Ou não temos? Temos. Está vindo, está vindo. Está vindo. É tecnologia também. Tecnologia. É, demorou muito e a gente já sabe, pode ser até um hack no negócio. Só está pequenininho. A gente vai jogar para um pastor, vai. Eu já percebi que quando a letra está pequena... Isso, pastor. É a estratégia. Coloca ali na tela, por favor. Vamos ler. Diz assim, depositei 100 reais em uma conta do suposto comerciante na internet para pagar por um relógio. Foi parecido com o que eu... É o miserável daquele lá. É o mesmo miserável. Ele até me mostrou o comprovante de envio do produto e eu fiquei rastreando pelo site dos Correios. A encomenda chegava em Maceió, onde eu moro, e voltava para o Rio de Janeiro. Para resumir a história, ele disse que eu não tinha posto o número da casa, sendo que era mentira. Eu coloquei tudo certinho, perdi 100 reais. Perdi 100 reais. Compartilho do seu sentimento. Não via a hora de chegar e não chegou nunca, não. Não chegou. Comvendo as horas pelo sol, começou a marcar a terra e tal. Difícil, mas teoricamente ele fez tudo certinho, ou não? Bom, é aquela questão que eu disse. Ele verificou quem é o vendedor? É. Tem como saber. Um buraco, mas... Até mesmo se você paga... Cartão de crédito é o que geralmente a gente aborda, mas até mesmo se você paga por boleto é perigoso. O código de barra do boleto é gerado por um algoritmo que é fácil de ser visto, ele é aberto. E quem fornece o seu algoritmo é a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Em outras palavras, se eu quiser, eu posso gerar um boleto para você com um número para você depositar na minha conta. E está tudo certo? Está tudo certo. Gente, pode tudo hoje, até o boletim aí. Está tudo certo. E me diz uma coisa, eu devo confiar em qualquer máquina, as máquinas mesmo de cartão. Exemplo, tinha uma época que o pessoal disse, olha, tem gente usando equipamento por aí e tal. Como é que a gente vai saber? E aí? Porque na verdade... Aí é o local. É, aí é uma questão de você ver bem aonde que você vai colocar a maquininha. Você vai na 25 de março. É complicado. Não há uma garantia. Agora até o camelô tem a maquininha. Tem. Tem aquelas que você faz pelo celular. É aquela história, a tecnologia tem dois lados. O primeiro lado da modernidade é do avanço social, que é maravilhoso e que é o que eu defendo, eu como profissional da tecnologia. Então imagina você poder comprar qualquer coisa com cartão, é muito mais seguro, muito mais simples, você não leva mais dinheiro. É o que a gente falou. Mas é aquela questão, eu não tenho uma garantia de que aquela pessoa que está usando aquela maquininha ali vai fazer alguma coisa errada. Eu não tenho. Eu vou ter que... É um pouco de sorte. Eu acho que o professor falou uma coisa importante aqui, porque a gente está falando muito problema de compra na internet, mas tem muita coisa boa nessa facilidade. Imagina, você quer comprar um produto que é vendido na China e tem sites que você pode comprar um produto da China, vai demorar um pouquinho para chegar, mas chega. Mais de dois meses. Veja, o preço é bom, o site é seguro, então a pessoa que está nos assistindo agora, não é só coisa ruim na internet. Não, não. A gente pode ir analisando esses critérios, verificando a empresa, você pode comprar com tranquilidade, viu Patrícia? Você pode comprar com tranquilidade, sempre. Eu há anos, Patrícia, não vou a banco, pago todas as minhas contas de casa, sempre chegou, é ali, não pego mais nada físico. A única coisa que chega na minha casa ainda é a conta de luz mesmo, que eu não marquei. Eu também faço a mesma coisa que você. Só a conta de luz, o restante, todas as contas são pagas. Só que, claro, aí eu fiz aquele toque para ter no celular, um celular que tenha digital, automaticamente tem a questão toda de vir um torpedo me avisando que eu estou fazendo uma compra. É o jeito que eu fiscalizo a minha esposa também, vou abrir aqui para você, eu sei que ela está comprando, está tudo certo. E tem segurança para tudo que é lado, a esposa estando contida e os hackers também estão tudo felizes. Usando cartão online está tudo certo. Então, com os devidos cuidados, dá para a gente usar a tecnologia que é uma benção. Agora vamos falar sobre as crianças e os cuidados que a gente tem que ter com as fotos. Aqui no intervalo, o professor estava falando com a gente sobre marcar a foto de onde você está. Qual é o perigo disso? Isso. Esse marcar é aquela opção chamada check-in. Faz check-in aonde você está. Aquilo ali é o seguinte, você tira uma foto e você coloca naquela foto a posição geográfica onde você está. Então, a partir do momento que você compartilha aquilo numa rede social, você está dizendo para todos os seus contatos da rede social, aquela rede social, o lugar que você está em tempo real, na hora. Então, se tiver alguém ali, como o pessoal fala, stalker, um perseguidor, que está querendo fazer alguma coisa contra você, ele vai saber exatamente onde você está e do jeito que você está. Você tirou uma foto, a cor da roupa, está tudo ali. Ou até para capturar seus dados no celular e falar assim, olha, eu estou aqui com a sua irmã e ela está com aquela camisa vermelha. Ele lembrou um golpe muito, ele não é um golpe novo, mas que aconteceu recente com um amigo meu. Ele estava num restaurante, uma senhora bem vestida, chegou para ele e disse assim, me empreste seu telefone, eu acabei de ser assaltado, eu preciso ligar para o meu marido. Nossa. Aí ele, poxa, uma senhora bem vestida num restaurante que era um restaurante bonito, num restaurante, digamos assim, não era um restaurante qualquer. Ele emprestou o telefone, ela se afastou para ligar, devolveu o telefone para ele. Dados uns 10 minutos, ela voltou de novo e disse assim, olha, acho que está demorando, eu posso ligar novamente? Ele falou, pode. Pegou o telefone, ligou um minutinho e devolveu o telefone. E sumiu. Em seguida, a esposa dele disse, como é que você está? Você está bem? Aí ele falou, como assim? Uma moça acabou de me ligar e disse que você estava passando com um problema, era o teu número, era o teu telefone e eu fiz o depósito. Nossa. Fez o depósito. Porque era o teu número, era o teu telefone. Nunca pensei nesse tipo de ação, viu? Bem simples. Perceba. E isso não tem nada a ver com tecnologia. Isso foi uma ação simples, humana. Estelionato. Estelionato. De um a cinco anos aí a pena para a pessoa. Exato. Então até nisso você tem que te confiar. Qual o primeiro passo que eu faço? Fui roubado. Então vamos na delegacia? Eu levo você lá. Eu paro o que eu estou fazendo no restaurante e eu levo você lá. A gente faz um boletim de ocorrência. Você está disposto a ajudar. Ou vamos ligar para a polícia, a polícia vem aqui, ela te leva em casa, pronto. Está resolvido o problema. E Ana, falando para a gente assim o seguinte, você falou agora cinco anos aqui na questão de estelionato, né? Mas a gente tinha que comentar de coisas menores. Aquela questão toda do menino mesmo, do chocolate, né? Você que não pegou no bloco passado ali, que até era um humilhante aí das redes sociais, romântico. É, mandou flores e chocolate. É um hacker romântico. Mas às vezes imagina chegar para uma mulher casada, uma questão dessa, imagina o que ela sofre. Então imagina uma mulher casada recebendo flores em casa de um hacker que entrou lá na rede social dela. Tem pena para isso ou depende de uma jurisprudência, como está muito caso? Então esse aí, é, esse é o problema disso mesmo. Stalker, né? Aquele que fica perseguindo você na rede social. É, o perseguidor. Vivendo e aprendendo. Entre família também é com o Stalker. Nunca mais vou falar agora só Stalker. E a questão do Stalker não tem assim um tipo penal para isso. E isso é muito importante, assim, deveria ter um tipo penal para isso porque no direito existe o princípio da legalidade. Então não há crime sem lei anterior que eu defino, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, vai ter que ter um tipo penal para aquilo. O máximo que a gente vai ter é uma contravenção penal. E uma contravenção penal, assim, é uma questão de meios. Então a nossa legislação ainda está fraquinha em relação a isso. E muitas vezes, nesses casos, são usados assim, são não na verdade, é usada a Lei Maria da Penha. Mas e para crimes, outros crimes digitais, já tem alguma pena estabelecida, assim, tipo estelionato pelas redes sociais, alguma coisa? Sim, estelionato é no próprio Código Penal. A gente tem o Marco Civil, tem a Lei Carolina Dickmann, né, que foi feita em 2012. A questão das fotos, né? Isso, exatamente. Ela, na verdade, é a Lei de Crimes Digitais, só que como foi essa atriz, né, que levantou a bandeira e tudo, teve um vazamento, assim, muito forte das fotos dela e aí houve ameaças e aí houve uma pressão muito forte por ser uma atriz global, né, para que fosse resolvido aquilo. Mas era um projeto de lei já das instituições financeiras, os bancos. Qual é a pena para esse tipo de crime? É pequena, infelizmente, assim, é um ano, dois anos, inclusive é tratado como crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena é de até dois anos. Então, mas a ofensa da pessoa, dependendo de como foi, né? Isso, aí entra nos crimes contra a honra, né, calúnia, difamação, injúria, mas enfim, a pena ainda não é assim tão alta, a gente tem que caminhar um pouquinho mais. Ainda falando aí das fotos e pensando nas crianças, né, eu acho que foi isso que eu tentei dizer e não consegui me expressar muito bem. Como é que eu faço? Vou lá nas redes sociais, coloco a foto dos meus filhos. É uma super exposição, né? Tem pessoas que criam redes sociais para as crianças, né? Isso é um perigo. E aí como é que faz isso para os pedófilos e sequestradores e etc? A melhor forma é não colocar as fotos das crianças nas redes sociais, não é abrir. E o Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, prevê isso, entendeu? Que a gente não pode ficar expondo o adolescente, a criança e a mãe, assim, a intenção dela é só mostrar o filhinho dela como ele é fofinho, como está tomando um banho ali, mas tem muita gente mal intencionada do outro lado da tela e a gente tem sim que levar em consideração isso. Verdade. Preocupante, preocupante, Patrícia. A gente tem mais alguma interação nas redes sociais? Pode jogar aí. Dá tempo? Acho que dá. Segundo a nossa director, vai dar tempo aí. Como sei que o site é seguro o suficiente para comprar? Essa é das minhas. Eu nunca comprei pela internet. Isso é você? Porque não me sinto segura. Eu compro pela internet, Diana, diferente de você, mas eu geralmente pergunto para o meu marido. Porque, aliás, tipo, eu tenho uns amigos, ah, foi para os Estados Unidos e eu quero comprar algumas coisas. Então, tem alguns sites que são mais seguros e a gente compra e manda entregar no hotel e aí traz e tudo mais. Então, assim, geralmente, as compras, quando são de valores menores, a gente fica mais tranquilo. Agora, quando é uma compra maior, você vai comprar uma geladeira. Como é que você faz, né? Como é que sabe? Vamos falar aí para o nosso telespectador. Bom, o primeiro passo é você olhar a criptografia daquele site, daquele HTTPS lá em cima, que é o cadeadinho. Que vontade de clicar. Dá para clicar lá e dar uma olhadinha com os dados da empresa. Vem tudo, CNPJ, endereço, telefone, tudo. Tende a vir, depende do seu navegador. Alguns navegadores, eles escondem não porque eles querem esconder, é uma questão de estética. Então, às vezes, você clica e não aparece de primeira. Mas tem como dar lá um expandir. Tem uma opção que, geralmente, te permite ver isso daí. A segunda coisa é procurar informações sobre o vendedor. Não tem outra. É como eu digo, geralmente, quando você tem um site que já é difundido, já é uma loja grande, tem que ter no rodapé endereço, CNPJ, CNPJ, você pode verificar. Só que o professor tem que cuidar, inclusive, que tem hacker que ele copia o layout de loja grande. Copia. Fica tudo parecido e tal. E lá em cima ele mistura o nome do endereço eletrônico para ficar parecido com aquela loja, né? Mas dificilmente copia o certificado. Claro, aí o certificado que é. Aí você pega pelo calcanhar. Tem gente que só olha o endereço e não olha o cadeadinho. Exato. Ou tem um golpe assim que, às vezes, é simples. Ele troca uma letra do endereço. Então, ele escreve o WhatsApp sem o H, por exemplo, e você acessa um site que está escrito WhatsApp sem H e vai. E aqueles pop-ups que vão abrindo, assim, ó. Quando a gente assiste alguns filmes pela internet, eu não estou falando isso aqui na Novo Tempo. Sabe, assim, um seriário que você assiste, põe lá, assistir online. E começa a pipocar, né? E tem uns que pedem para você escrever alguma coisa para eles saírem dali. Isso é extremamente perigoso. Primeiro passo, né? Se você está assistindo um filme online por uma operadora correta, ela não vai colocar pop-up ali. Até porque você adquiriu um serviço de streaming, certo? Então, aquele pop-up ali é feito especificamente para que você caia em alguma coisa e coloque. E se eu não cair e só assistir, está tudo certo? Bom, eu não sei. E se o antivírus do computador ali... Esse é o problema. Eu não sei o que está vindo junto com esse vídeo. Porque para que você veja um vídeo online, é feito um download, ainda que não seja um download no seu HD. É temporário. É temporário, mas ele baixa. Ele pode executar alguma coisa no meio. Então, é um pouco perigoso. E o antivírus? Como é que eu vou saber se ele é confiável ou não? O gratuito e o pago, qual é a diferença? Bom, a principal diferença, na verdade... Os dois são confiáveis. Geralmente, as empresas de antivírus fornecem lá uma... Meu marido que não vende. Os dois são confiáveis. Mas o que que difere? É o tipo de serviço, é o nível de segurança. Então, às vezes, um antivírus gratuito, ele te protege até um certo nível de segurança. O outro, não, ele te oferece um serviço a mais, por isso que ele é pago. Mas já dá para ter uma boa garantia com um antivírus gratuito. Ele vai te dar uma certa... Não é 100% seguro, mas já dá para ter uma boa... Para se tiver atualizado, está sempre protegendo a senha... E acima de tudo, Cris, é melhor ter um antivírus do que não ter. Exatamente. Então, o primeiro passo é instalar, nem que seja um gratuito, é melhor ter um do que não ter. Depois, se for o caso, a gente adquira. Agora, se você tem um bom... Um cuidado com o que você acessa, um cuidado com o que você consome no número digital, o antivírus gratuito já vai ser suficiente. Ele já vai te garantir. Se você tiver, cuidado. O programa já está dando luz para você, hein? Já está ajudando, o pessoal já está se sentindo seguro. A Patrícia, inclusive, vai sair daqui e vai fazer uma compra online. Não, vai fazer uma compra online. O Piper, que é o marido dela, só vendo o programa, já fez duas compras. A gente vai para o intervalo, contar para ela aqui no intervalo, para ela acalmar, que vai dar tudo certo. Segura aí. E o seu Entre Família está de volta e eu te garanto que até o final desse programa, você vai sair daqui seguro. Porque eu primeiro passei pela fase do medo, agora eu estou tentando entender aqui por onde eu tenho que ir e já estou mais segura que eu não devo fazer determinadas coisas. E eu fiquei pensando assim, Gislaine, fala para mim, você sabia que eu acabei de descobrir agora que existe antivírus para o celular? Sim. Você tem? Não. Cara, eu não sabia. Descobri agora. Tem, tem. Eu não sabia. Eu não sabia. E aí, agora? Então, depois que aconteceu isso, eu até coloquei um no celular. Mas aí toda hora fica pedindo um monte de coisas. Daí eu desisti. De atualização ou de alguma coisa. É isso que eu falei para você, que acontece, que vai incomodando. É, o que acontece é o seguinte, o sistema operacional do telefone, hoje o telefone é um computadorzinho. Ele tem um sistema operacional que nem é uma máquina comum com um desktop, ele faz tudo. Mas quando os smartphones nasceram, o sistema operacional era pouco usado, até porque a estrutura dele é diferente do que é o mais comum que a gente tem nas residências. Então, por isso ele era muito seguro. Agora que praticamente ninguém vive sem o telefone, o interesse por roubar dados em cima daquele aparelho aumenta. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte, mesmo que você tenha um antivírus lá, se você instalar um aplicativo e der permissão para aquele aplicativo acessar seus dados, ele vai acessar do mesmo jeito, porque o antivírus não vai entender que ele é um problema. Ele vai entender que é um aplicativo que você quis colocar. Entendi. Aconteceu uma situação na família, né? A minha sogra, ela teve a carteira dela, não, o cartão dela roubado e ela tinha a senha do cartão junto com o cartão. Perguntei, quanto tempo você demorou para devolver, Patrícia? Não, foi. Só que aí tudo bem, ah, é óbvio, né? A gente estava conversando hoje na redação, ah, é óbvio, estava lá e tal, e aí o filho brigou, todo mundo brigou e tudo mais. Mas eu, por exemplo, tenho as minhas senhas no meu bloco de notas do celular. Eu tentei baixar um aplicativo de senhas, porque tem lugar que te pede número e letra. Número, letra e ponto, né? E aí você fica assim, você não lembra, você sabe, você tem uma base, né? Minhas senhas são mais ou menos por esse lado. Mas quando começa a complicar, eu não lembro. E aqui mesmo, na Novo Tempo, esse tem ponto e letra? Qual foi o ano que eu fiz? Eu começo a fazer as buscas de como eu tinha pensado, né? E aí eu estava conversando com uma das produtoras e ela falou assim, eu também tenho. E aí? É deixar a chave na ignição, gente. Como é que eu faço? Eu vou anotar, porque no caso da minha sogra, ela anotou num papelzinho que tinha mudado o cartão, né? Tinha um porquê. Você tem duas alternativas. E o que eu faço? Ou você treina a memória e decora os seus senhos. Uma teoria que não dá. Nem tudo dá. Ou você usa uma que seja um pouquinho mais difícil de alguém copiar, por exemplo, a biometria. Alguns aplicativos te permitem isso, né? Você fazer pagamento pelo celular, por exemplo, em banco, com a digital do dedo. E aí é impossível você clonar a digital do dedo de uma pessoa difícil, você conseguir fazer isso. Aí se torna mais seguro e você não tem que memorar muitos números, mas não tem jeito. Se você deixa lá, como eu disse antes, se você tiver seu celular fisicamente furtado e a pessoa tiver acesso àquele bloco de nós, como aconteceu comigo, ali vai ter acesso a tudo. Você vai ter que ser rápido, foi o que aconteceu comigo, foi bem rápido o suficiente para bloquear minha conta. Não, isso é nem por onde começar. Você vai para o meu celular. Nesse caso da Patrícia, se a pessoa conseguir acessar as informações do celular dela remotamente, ela também tem todas as senhas, né? Tem. Porque está lá no bloco de notas, né, Patrícia? Vai lá. Senhora, se o hacker acessar o celular dela... Eu vou pôr no papelzinho, deixar lá na gavetinha secreta, hein, cara? Inclusive, nesse momento, espero que não tenha nenhum hacker assistindo o programa. Se pegar o celular dela, o hacker vai acusar ela que está hackeando o celular, porque ele vai ter mais dados do que ela, não sabe? Ela não conseguiu reaver o dinheiro, foi feito saque, foi feito compras, porque, teoricamente, a pessoa usou a senha correta. Ela entrou e não conseguiu, ela ficou ruim mesmo. O que existe hoje, em relação a banco, é geralmente os bancos, eles têm um dispositivo de segurança. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma transferência de um valor bem pequeno, acho que não chegava nem a 50 reais o valor, mas era para um estado que não era o estado de São Paulo, e para uma pessoa que eu nunca fiz transferência na minha vida. O primeiro passo que o banco fez, foi bloquear a minha conta. Nossa! Sim. Menos de 50 reais, bloqueio. Menos de 50 reais. Aí, em duas ou três horas, a gerente do banco entrou em contato comigo, e eu conheço a gerente, ela disse, olha, foi você que fez a operação? Só para confirmar. Eu disse, foi, fui eu. Porque, geralmente, os valores são bem altos. E era uma... Estou brincando. Foi o contrário, né? Foi o contrário. Nem isso, ela disse, olha, não é perfil, você fez uma transferência de um Mato Grosso, uma pessoa que a gente nunca viu você transferir. Entendi. E disse, de repente, isso daí não é um indício de que alguém roubou seu cartão e está fazendo compra. Sim. E tem algumas perguntas também, que o pessoal, às vezes, né, esse hacker faz, ou até algumas pessoas pegam assim, ligam, né, números aleatórios e perguntam. A pessoa já fala o nome dela completo, já dá CPF e tal. E, automaticamente, tem que saber que o banco tem coisas que o banco não pergunta. O banco já sabe algumas coisas suas, né? E tem um detalhe importante, Patrícia. Geralmente, um hacker nunca faz uma compra de um valor muito alto, porque isso chama a atenção. Por isso que o banco bloqueia o valor pequenininho. É vários valores pequenininhos, assim, picados. É mais difícil de rastrear. Eles são espertinhos mesmo, hein, rapaz? Tem que cuidar. Não, e agora tem uma modalidade nova, quer dizer, que eu não sei se é nova, mas eu entrei em contato há pouco tempo, que é sequestrar a sua conta de Instagram, por exemplo, foi o que aconteceu. Os dados. Novo tempo. E pedir um resgate, entendeu? Pedir um resgate. Olha, se você me der tanto, eu lhe devolvo o seu login e sua senha. E moeda digital ainda. E moeda digital. É um rastreável, né? O pessoal faz, tem um mercado negro aí das moedas digitais, né? É verdade? Tem, é que o crime vai se aprofundando cada vez mais nesse planeta. É complicado. E acontece bastante, esse negócio da moeda digital, ela não é rastreada? É isso? Não, a moeda digital, ela não tem barreira, ela não tem divisa, até porque ela não é regulamentada pelo Banco Central Brasileiro, por exemplo. Toda moeda, geralmente, né? Os países têm lastro, que a gente diz. É uma moeda lastreada pelo tesouro do país e tudo mais. Então, só para você ter uma ideia, só eu, e olha que eu não conheço tudo, eu já conheço mais de 130 tipos de moedas digitais. A mais famosa é aquela chamada de Bitcoin. Ficou mais famosa, mas não é a única. Existem até pessoas, eu já conheci, que me ofereceram serviços, e óbvio que eu não fiz isso, para investimento em moeda digital, como se fosse mercado de ações. Tipo, compra essa que valoriza, compra aquela que desvaloriza. Mas eu sou altamente confiado quanto a isso. Porque se você tem um serviço digital que não tem regulamentação nenhuma, que garantia você vai ter, né? Que garantia você tem. E eu conheço pessoas que investiram dinheiro, aí sim, dinheiro alto, só mais alto, e falaram, vou investir nisso, numa operadora. E essa operadora sumiu. Aí eu fiz perguntas óbvias, aquilo que eu disse, vou investigar quem é essa pessoa. Se você vai investir hoje, você tem que ter a operadora registrada naquela comissão de valores imobiliários no Brasil, né? Eu falei, está na CVM, que é o órgão regulador? Ele falou, não, então, meu amigo, você deu o seu dinheiro para um cara que te enganou. Já era. E o que já era também, né, Patrícia? O nosso tempo, né? Verdade, foi. A diretora está aqui. Foi. Mas eu... Nossa, adorei. Não é à toa aquele professor, né? Porque tem didática, né? Patrícia está mais calma. Eu estou aqui, estou mais calma. Patrícia agora vai sair daqui, vai pagar a conta de luz digitalmente. Não, não, a conta de luz é do Piper. É do Piper? Piper, está aí, rapaz. Se fosse, ela já tinha pago. Mas agora, como não é dela, nem digital, nem fisicamente vai rolar. Mas terminou, né, Patrícia? Terminou, e a gente quer agradecer aqui a sua presença. Eu agradeço a vocês. Seja bem-vindo outras vezes. Vamos arrumar outros assuntos, porque foi bem didático e a gente ficou bem feliz aqui. Silane, obrigada por contar um pouco da sua experiência. Espero que tenha sido proveitoso para você também, né? Sim, foi muito. E a Ana tem um livro digital, né? Que está disponível na Amazon. Se você quiser falar, vai estar aparecendo na tela um pouco sobre o seu livro. E aí, a pessoa que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, o que faz? E aí, entra no site da Amazon. E aí, o livro é Intimidade, Liberdade de Expressão nas redes sociais virtuais. Muito importante. A gente também aborda a questão dos crimes também na internet. E você fica à vontade, gente. É uma coisa que você vai usar. Não tem como. Todo mundo usa hoje redes sociais, inclusive no âmbito profissional. E é importante a gente saber e ter um pouco de educação digital para isso. E se eu comprar digitalmente, vai vir? Este é um site confiável. É um site confiável. Uma propaganda. Agora a gente precisa saber o que a Palavra de Deus fala para a gente a respeito desse assunto, pastor. Então, a gente não tem, não existia esse mundo virtual, nem das compras virtuais. Mas a Bíblia fala de um vírus. E eu gostaria de falar sobre esse vírus. Às vezes o hacker entra no nosso computador, no sistema de uma empresa e tal, e lança um vírus lá para destruir tudo, ou para pegar sem, essas coisas todas. Mas eu quero falar sobre o maior vírus e o mais letal que já foi colocado aqui na Terra, que é o vírus do pecado. Ele entrou ainda lá no Éden, através da escolha de Adão e Eva. E esse vírus tem destruído, aliás, todos esses crimes virtuais, esses crimes físicos, esses crimes todos que acontecem nesse mundo, acontecem por causa desse vírus do pecado. E esse vírus do pecado, embora ele seja muito letal, tem uma solução para ele que Deus deu. E eu quero ler esse texto aqui para vocês. Está aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23. Veja, esse vírus chamado pecado, ele entrou no mundo e ele trouxe consigo a morte. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, porque ele diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, salário é uma coisa que a gente merece. A gente trabalhou por ele e merece. Então, todos os pecadores merecem a morte. Mas agora eu quero falar para você que está aí em casa, porque talvez você esteja infectado ou infectada pelo vírus do pecado. Certamente você está, todos nós estamos. E esse pecado está acabando com você, acabando com o seu casamento, acabando com a sua vida emocional. Mas existe uma solução para ele. E a solução está aqui no texto bíblico. O dom gratuito de Deus e a vida eterna. Agora saiba que a vida eterna, a salvação, foi dada de maneira gratuita para nós. Mas ela custou muito caro. Ela custou a vida, o sangue do nosso Senhor Jesus. Lá nos Evangelhos, os Evangelhos descrevem esse sofrimento pelo qual Deus passou, Jesus Cristo passou por nós, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de voltar ao mundo que não existe, ou que não existia esse vírus. Deus criou um mundo perfeito sem o vírus do pecado. O vírus do pecado entrou, destruiu tudo. Mas Jesus providenciou a maneira da gente voltar para esse mundo onde não existe o vírus do pecado. Muito em breve Jesus vai voltar e vai levar com ele todas as pessoas que aceitaram a sua graça. Então o meu convite para você nesse programa, nessa tarde, é para que você aceite a graça de Deus. E ele vai resolver o problema do vírus do pecado em você e vai dar de graça a garantia da vida eterna. Aceita. É sua a vida eterna se você quiser. Amém. Que bênção. Aprendemos juntos, estamos mais tranquilos. Mas ó, de olho nessa aí, você cuida daí, eu cuido daqui, vai dar tudo certo. O programa foi maravilhoso, né Patrícia? Foi muito bom e para quem não conseguiu assistir ou quer assistir desde o começo, a gente tem um ntplay.com e a gente quer que você entre lá, veja outros assuntos que a gente tem conversado aqui. O que a gente percebe, pelo menos eu lá de cima, é que um assunto vai ficando emendado no outro, né? Verdade. A gente já falou de tecnologia para as crianças, hoje a gente falou sobre segurança e é muito bom estar aqui nesse programa fazendo parte aí da sua casa, da sua família. Se você tem interesse de falar sobre algum assunto, manda uma mensagem para a gente, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, mas entre em contato com a gente porque a gente quer ouvir você e conseguir fazer um programa mais recheado aí de coisas boas para você. Você nos ajuda muito, inclusive quem nos ajuda é o Anjos da Esperança, que patrocina toda a rede Novo Tempo de Comunicação. E você pode se tornar um anjo, com certeza, DDD 12-21-27-3030 ou no WhatsApp 12-98-176-6630, né? Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas, Patrícia. E na sequência a gente tem Gil e Cris aí para você. É verdade. Continua com a gente na programação do Novo Tempo, não é verdade? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.